Olá, sejam bem-vindos ao canal. Por que a família Landim é tão criticada pelos seus inscritos e seguidores? Eu separei alguns comentários a respeito dessa família, mas será que tudo que eles falam a respeito deles, será que realmente é verdade? Caráter essa família nunca teve, desde que falou mal do cara que ajudou o marido dela, pra mim essa família acabou. Segui a Fábia Lopes, sempre gostei dela, mas essa amizade com a Ana parei de seguir, ela também, gosto da Adeline e da Má, e da Núbia, são sinceras e não falam nada de ninguém, elas tem caráter. Então, neste comentário aqui, se eu não me engano, esse amigo do marido dela, do Paulo, o tal de Rony, andou ajudando o Paulo, e ela andou falando mal desse amigo do Paulo. Parece que as pessoas não gostam, o que as pessoas menos gostam na Ana, é esse negócio de ela ficar falando mal, que ela fala mal de um, fala mal de outro, e aí acaba a amizade, a pessoa acaba descobrindo, né, e a pessoa não é mais amiga dela. Eu me tapei de nojo da Ana, depois que comprou a casa nova, ela mudou da água para o vinho, ficou esnobe, besta, Adeline é outro nível, pessoal simples, gente como a gente. Então, outra coisa que falo muito da Ana, dizendo que ela é metida rica, que ela esnoba muitas pessoas, só pelo status dela. Deixei de seguir essa família, por causa do que elas fizeram com a Má e com a Adeline, e outro motivo é que a Poliana está sempre metida nos vídeos da Ana, sempre se achando, dando pitaco, um nojo, observação, minha opinião, estou morrendo de saudade da Má, para mim é o melhor canal. Então, esse outro comentário, falou que, dizem, segundo ela, que a Ana, né, que fez a Má e a Adeline brigarem na época, né, que já há muito tempo atrás. E também aqui dizendo que a Poliana não gosta da filha da Má, não, da Ana, a Poliana que ela fica sempre se metendo nos vídeos, porque parece que eles não gostam da família inteira, parece que não é só da Ana, parece que é da Poli, do Leandro, do Paulo, parece que ali é a família inteira, entendeu? Outra que está entrando na onda da Ladin é a Fábia Lopes, era tão bom ver os vídeos dela no início, agora subiu para a cabeça, está se achando, falando diferente e forçando mesmo. Uma pena, ela parece ser uma pessoa do bem, só está indo na onda de pessoas erradas. Então, agora a amiga mais próxima da Ana está sendo a Fábia Lopes, diz que a Fábia Lopes é uma pessoa bacana, legal, mas como está tendo amizade com a Ana e parece que está sendo influenciada, né, pelo caráter, digamos assim, né, entre aspas, da Ana. Então, muitas pessoas não estão gostando dessa amizade delas, né, e falaram que estão deixando de seguir a Fábia por causa da Ana. Não sei de onde a Ana é chique, a Ana é cafona, se veste mal, não sabe o combinário, precisa de um personal style, se acha melhor que as outras, porque tem uma casa financiada, carro, não é nada demais, nessa idade conseguiu, quem trabalha bastante consegue. Então, pelo que deu para perceber aqui, que as pessoas criticam bastante ela, uma por ela se achar metida, se achar rica, que as pessoas acham, e outra de ela ficar falando mal das pessoas próximas que ela tem amizade, digamos aquela pessoa leve trás. E outra, a Ana pensa que todos os brasileiros são burros, igual ela. Outro dia fui de curiosa e ela querendo explicar o que era um tripé, sair correndo do canal. É, então existe várias críticas, né, a respeito da Ana, quer dizer, não só da Ana, pelo jeito da família inteira, mas, igual eu falei anteriormente, parece que é mais a Ana, parece que é dar uma demitida, a rica e também falsa. A raiva da Ana é que ela não tem o carisma da Adeline. Não sei se a Adeline parece que não tem mais amizade com a Ana. Na realidade, a Ana tem poucas amizades agora, que dá para perceber que ela anda mais é com a Fábia Lopes. E parece que a Ana está queimando o filme da Fábia Lopes por as duas andarem juntas. Aí falaram que até uma hora a Ana aprontar alguma coisa com a Fábia e essa amizade acabar. Mas é, então são várias críticas a respeito da Ana. Agora, se é verdade mesmo que a Ana é tudo isso, e pelo jeito não é só a Ana, a família inteira. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Se você é novo ou nova no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.